Música A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a seleção de agentes de leitura do programa Mais Cultura. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Cultura com o Ministério do Turismo e prevê a concessão de bolsas de complementação de renda no valor de R$ 525,00. Podem participar da seleção jovens com idades entre 18 e 29 anos. O programa é destinado a residentes fixos de Guarulhos, sem vínculo empregatício, que tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do ensino médio até a data da inscrição. Para participar, os interessados devem realizar pessoalmente a inscrição, na Rua Bilho Ramos, 122, no Macedo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 287-7441, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou pelo e-mail agenteleituraguarulhos, arroba de e-mail.com. As inscrições ficam abertas até dia 30 de setembro. Para ler o edital, é só acessar o site www.guarulhos.sp.gov.br barra agentes de leitura. Abertura Abertura Abertura